É como se já não bastasse crime de tráfico de drogas, porte ilegal de armas, assalto a cargas e tantos outros crimes que acontecem nas rodovias federais. Os nossos agentes ainda flagraram, né, alguns camaradas aí, dois cidadãos portando diversos cartões na tarde de ontem. E eles não inicialmente deram informações desencontradas, inclusive quase que negando a posse desses cartões. Mas depois de feita toda a avaliação dos sistemas policiais, foi possível identificar os antecedentes desses dois indivíduos e inclusive encaminhá-los aí à Polícia Civil, que certamente reiniciará outras investigações, até porque essas pessoas já têm passagens pela polícia. O inspetor, só uma curiosidade, esse tipo de abordagem, por exemplo, que é uma coisa muito específica, né, para ser detectado assim. Claro que tem que haver o baculejo, né, o famoso baculejo. Menina, atende o telefone que a pessoa está vendo que eu estou no ar, não, deve saber que eu não apresento cidadão de alerta. E aí, inspetor, por exemplo, é um baculejo tradicional que vocês detectam. Esse tipo de problema, enfim, não é uma coisa rotineira para a PRF. Esse tipo de delito não, porque é um delito mais que acontece em área urbana, né, mas, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso. Na minha família mesmo já tive parentes em que foram vítimas de estelionatários dessa forma e normalmente alcançam mais as pessoas mais idosas, né, são os nossos tios, nossos pais, enfim. Então, é um delito que a gente precisa ajudar a combater todas as pessoas que puderem, mas, principalmente, as vítimas, né, ficarem atentas, né, Silvia? Porque muitos se colocam muito à disposição de forma muito fácil. E aí, a pessoa com dificuldade ali, ela acaba vacilando e perde o seu documento, perde o seu cartão. E, felizmente, ontem, numa das nossas abordagens, ao fazer a abordagem tradicional mesmo, naquela revista natural no interior do veículo, aquela entrevista com os ocupantes do veículo, acabou-se que os agentes tiveram a oportunidade, então, de identificar que essas pessoas cometem esse tipo de crime. E, enfim, esse é o nosso papel, né, nós auxiliarmos aí cada vez mais com a segurança pública de qualidade. O inspetor, para o pessoal que está em casa e também trafega por rodovia, né, se detecta algum tipo de problema, como é que eu faço uma denúncia na Polícia Doviária Federal? Porque se imagina que milhares de veículos que estão passando por ali, que ficaria difícil para vocês perceberem. Mas vocês têm um olho de águia ali para perceber, né, o carro que está passando, que é suspeito, a placa, se foi anotada, é melhor ainda, né? É, existe um canal, ele é muito bom de se fazer com a PRF, que é o 191. O telefone tridígito, que ele é gratuito, né, ele alcança o país todo. E, na base mais próxima, onde aquela pessoa está ligando, esse telefone vai ser chamado. E, nesse momento, o nosso colega da central de operações, ele faz, então, a comunicação, a viatura mais próxima também, com a maior condição, a melhor condição de fazer o atendimento às pessoas. E, dessa forma, a gente consegue, com o apoio da população, com essas informações que são super importantes, seja de um acidente, seja de uma ocorrência criminal, enfim, é a comunicação do cidadão com a instituição policial. Isso é fundamental para que a gente tenha, então, sucesso aí nas operações. E, dessa forma, a gente consegue, com o apoio da população, com o apoio da população, com o apoio da população.